É hoje o dia dele, 19 de março de 2019, olha que legal, tudo novo. Imagino, nós dois na mesma cama, te imagino, dizendo que me ama. Imagino o teu corpo sobre o meu, e me lembro do calor dos braços teus. Imagino minha boca procurando, feito louca por você, na hora do prece. E tudo isso já ficou guardado, pra sempre dentro dos meus pensamentos. Eu vivo das lembranças, que você deixou, daquele louco amor. E quando a saudade insiste, insiste, enxiga perto de mim. Imagino que, você estará aqui, meu anjo, meu sonho, meu coração. Te amando, e espantando a solidar. E tudo isso já ficou guardado, pra sempre dentro dos meus pensamentos. Eu vivo das lembranças, que você deixou, daquele louco amor. E quando a saudade insiste, insiste, enxiga perto de mim. Imagino que, você estará aqui, meu anjo, meu sonho, meu coração. Te amando, te amando, e espantando a solidar. E se a saudade insiste, insiste, enxiga perto de mim. Imagino que, você estará aqui, meu anjo, meu sonho, meu coração. Te amando, e espantando a solidar. Essa é a minha homenagem pra você, Milton, da sua esposa, Ana Lúcia, no popular Aninha Music.